Vídeo novo se iniciando, chubão na área. Tá com medo, pai? O que você acha? Mano, eu sempre quis ter conversa assim. Sempre quis, pai. Vê uns caras já oferecer pra mim mentoria, uma hora por semana. Só que online assim é foda, né? Renato, eu nem chamaria de mentoria, porque pra eu dar mentoria pra você seria ligado ao que você faz, que é mens fisique. Eu teria que ser um pica dos mentes fisique, pra você olhar pra ele e falar, não, esse pode ser meu mentor. Não, não, mas tem cara que pode te dar um coaching, um direcionamento. É, isso aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Eu já vou colocar até aqui, porque essa aqui virou uma marca registrada, né, Thiago? Agora tem três, né? Olha lá, agora tem três, ó. Quer tomar água? Toma aí, irmão, que vai precisar. Toma agora, irmão. Você entendeu? E funciona assim, cara. Funciona assim, ó. Cara, você é um atleta. Você hoje tá com patrocínio de que marca, Renato? Tô com patrocínio. Pode falar as marcas? Pode falar. Pode, pode falar. Patrocínio da Grove. É. Tô com patrocínio da Oficial Farm. É. Da Barão Vicia. Sim. Da Headshark. Legal. Quatro patrocínios. Renato, no mundo que a gente vive hoje, no Brasil com pandemia, sem pandemia... Ó, galera, a gente tá afastado aqui, viu? Não tá perto, não. Só pra vocês verem aí que tem uma distância. Você entendeu? Uma distância social. Com quatro patrocínios, você já é um atleta. Concorda comigo? Uhum. Quatro patrocínios. Quatro empresas que acreditam no seu processo. Foram as parcerias, né? Ô, Renato. Fora. A sua esposa, ela é o que sua? Ela é... Que esposa só? Cara, ela vai ter que entender que o que ela tem que ter com você é parceria. Mas eu não sei o que falar pra ela entender. Não, mas ela vai entender. Eu vou chegar e vou trocar ideia com ela numa hora. Isso. Irmão, eu não conheço um cara... Ah, não. Eu gosto da minha, né? Eu sou apaixonado pela minha mulher e tal. Mas é o seguinte, cara. Eu não conheço um cara que pratica mais lealdade do que você, cara. Você é leal pra sua esposa. Você é visível, irmão. Sempre foi, cara. Você é visível. Você deixa o seu celular na mão dela e vice-versa. Só que ela, assim... Eu vejo que, às vezes, ela te faz um olhar, assim, meio de dúvidas, ciúmes. Irmão, ela não precisa ter ciúmes de você. Você tem que chegar nela e falar assim... Amor, fora a gente ter um relacionamento, ser casado, ter filhos... A gente é parceiro, cara. Entendeu? A nossa parceria é parceiro mesmo. É parceiro, cara. É parceiro. Você quer ter um relacionamento? Antes de você ser tudo da sua mulher, você tem que ser parceiro dela. Você tem que entender as dificuldades dela e ela entender as suas dificuldades. Irmão, daqui uns dias, cara, na moral, você tá indo viajar pra fora. Não adianta você falar que vai fazer somente física aqui. Tá vendo? A Ariana parou de descer, irmão. O tempo é precioso. O tempo tá passando. Vai chegar uma hora que a primeira dama, a sua primeira dama, vai ter que entender. Pô, meu marido tá indo lá porque ele tá aí buscando o melhor pra gente. Porque daqui uns dias, Renato, você tá morando nas gringas, cara. Por som. Esse é o objetivo. Porque lá você vira o mês físico top, pica, você tá entendendo? Quatro patrocínios viram dez patrocínios que remuneram muito bem. Você entendeu? Eu falo porque eu acompanho esse mundo. Posso não estar fitness, mas eu acompanho o mundo bodybuilder, o mundo físico. Entendeu? Eu acompanho isso. Eu não consigo entender também porque eu nunca traí ela. Qual que é a sua dúvida com ela? Então, minha dúvida é que eu nunca traí e ela tem uns sons possessivos. Eu acredito que seja de relacionamentos passados que ela tem uma energia, alguma coisa guardada, algum medo guardada. E se a gente falar que ela tem que validar o quê? Aquele lance de toda mulher é igual, todo homem é igual, isso é um paradigma, irmão. Isso não existe. Isso é palhaçada. Entendeu? Não vem falar que, ah, pô, minha mulher é igual fulana. Entendeu? Eu sou igual fulana. Não sou, meu irmão. Não sou. Eu sou mais eu nessa porra, entendeu? Que se foda todo mundo. Se minha mulher um dia conheceu lá um cara lá que eu ia falar palavrão. Não pode, não. Não pode. Ela vai falar, você conheceu lá um, né? Zé Roel. É o seguinte, eu quero que se foda, entendeu? Eu sou muito mais eu pra ela, entendeu? E a mesma coisa, irmão. É o seguinte, cara. É que o mundo da estética, que é esse mundo, ele é muito foda, cara. Mas assim, cara, é limitar. Fala, amor, tô com você, cara. 24 horas, a gente é parceiro. Tá com dúvida, amor? Videoconferência. Tá onde? Já mete a videoconferência, velho. Não tem erro hoje. Se a mulher é cisma, ela liga. Concorda comigo, Tiago? Concordo. Aí você ficava te ligando direto, Tiago? Toda hora, cara. Tá, ó, Tiago? Tá fazendo o que, Tiago? Não sei o que. Vamos ligar agora, cara. Você entendeu? Então é verdade isso. Videoconferência. Acabou, irmão. Amor, enquanto você estiver com dúvida, liga na câmera comigo. Fala comigo. Se você tá do lado das crianças, chama do lado. Deixa eu ver elas também. Porque eu preciso ver que é a minha energia. Eu tô aqui. É gostoso treinar. É gostoso isso. Mas não, irmão. Você tá saindo de casa pra vencer. Não é verdade? É verdade, irmão. Você tá saindo de casa pra vencer, pra monetizar, pra conseguir voltar pra casa. É, você tem os guris lá, cara. Você tem os guris, brother. E é o seguinte, irmão. É você conversar com ele e falar, amor, pode confiar. Tô fechado com você. Tô fechado com você. E é isso aí, cara. Ele tem que confiar mesmo. Tem que confiar. Pablo, tinha alguma chance de você vir sozinho pra mansão? Então, mano. Sem chance. Sem chance, pai. Porque, tipo assim, ela sempre é muito somente. Antigamente, eu era tequilheiro. Tanto que nas tequilharia, ela ia junto. Ela ficava o tempo inteiro lá comigo. E eu trabalhei mesmo, tipo o barman, assim. É. Você veio ter que ir, antigamente. Aí, eu trabalhava no camelôno também, numa loja lá no Centro Comercial Popular. Tomava muita gente. Então, tipo, ela sempre teve muitos filmes. Só que eu falei, mano, eu nunca te traí, caralho. Porque você tem tantos filmes assim. Eu, se eu vou te trair, eu vou te trair em qualquer lugar. Não vai ser. Não adianta você ficar no meu pé o tempo inteiro. Que vai me pedir isso aí. Você pode estar aqui. Se ela ficar aqui. É. Se ela ficar aqui. Porque você foi fazer um treino, demorou um tempinho e já traiu, brother. Você entendeu? Hum. Mas posso dar real, cara? E se a gente trabalhar essa falta de autoconfiança da sua primeira dama, mano? Isso que eu queria, mano. Trabalhar a autoconfiança. Isso. Porque você é um cara que você é alegre, entendeu? Pô, quando você chegava lá, no sistema que a dor sabe. Fugando, fugando, os balanços, tudo lá. Quem é esse cara aí? Esse malha de boladão aí. É a mesma coisa, irmão. Ali, ali, você tava trabalhando a sua autoconfiança. Fala, ó, Deus, só tenho isso. E é isso que eu vou usar pra sobreviver aqui, irmão. Ninguém vai me catar, não. Entendeu? É a mesma coisa, cara. Se a gente trabalhar, irmão. Trabalhar esse coeficiente dela, esse medo dela. Isso. Essa insegurança. É sério, cara. Eu acredito que dá certo. Porque... Eu acredito que pode melhorar muito o nosso relacionamento com isso. Porque isso, querendo ou não, vai gerando uma treta, vai gerando... Assim... Eu não sei, tá ligado? Fica 24 horas, todo dia, todo dia, todo dia. Eu acredito que não seja bom pra um casal. Porque vai se desgastando, vai... É que fica... Ó, tem uma frase que eu falo que é assim. É mais do mesmo. Mais do mesmo é toda hora. Mesma coisa, mesma coisa. Mesma roupa, só muda a marca. Mesma calça, só muda a marca. Mesmo boné, só muda o modelo. Entendeu? Às vezes a marca é a mesma, mais do mesmo. Entendeu? A esposa, cara, a gente tem que estar junto. Mas ela tem que ter o tempo dela, dela ir fazer a unha, dela ir fazer o cabelo dela... Você entendeu? De visitar as amigas, de ter aquele negócio de chá de bebê que só vai mulher, sabe? Tem que ter o tempo dela. Entendeu? O cara tem que ter o tempo dos amigos. Porra, você não é um cara que vai sair pra sair tomando cachaça, mano. Pelo menos eu vejo isso, né? Eu vejo. Então, você não bebe. Você só sai pra treinar. E toda vez que você sai pra treinar, pra que que é? Pra você adquirir conteúdo, pra você, pro seu canal, pro canal dos seus patrocinadores. E saber trabalho. Então, você tá aqui agora, é full time trabalhando, cara. É full time trabalhando. Que nem você tá com a blusa do seu parceiro aí, do... Não é, Toguro? Do cheito inesplicado. Entendeu? Tá trabalhando. É trabalho, irmão. E ela tem que entender isso, cara. Hora que você conseguir colocar pra ela. Eu queria muito, cara, que eu acredito que ia melhorar muito nosso relacionamento e nossa vida financeira poderia melhorar. É, porque tem essa chance, né? Quanto mais ela deixa as suas asas a bater, mas quanto mais ela te der liberdade pra você exercer mais suas funções, que é o bodybuilder, o mesmo physique, lhe dá o quê? Fazer mais treinamento, trabalhar mais, fazer movimentos que você precisa? Com certeza, com certeza vai aumentar seu financeiro, irmão. Eu acredito assim, cara. Ela tem que pensar uma coisa. Já que é pra acender a vela, não acende a vela pro santo errado. Acende a vela pro santo certo. Na vida dela, você é o santo certo. Na sua vida, ela é a santo certa. Então, tipo assim, é o momento de agora, de aceitação. Entendeu? O momento de aceitação. Ela fala assim, porra, amor, tamo junto, cara. Não é ciúmes. Eu sei que eu tenho minhas paradinhas aqui, minhas vontades pro que ele tá fazendo. Mas isso é autocontrole, cara. Enquanto ela gasta energia com isso, pensando em coisa que nunca existiu, ela deixa de produzir. Você entendeu? Você pensar em coisas que não sejam positivas, certo? Você só produz energia negativa. É foda isso, cara. Mas aí, quando quiser, pode colocar junto. Entendeu? Vamos trocar ideia com ela. Vamos entender o porquê dela. Vamos fazer isso. E tipo assim, você é um atleta. Agora, eu vou trazer o Júnior de Dória. Vou tentar falar com ele, que é do Pride, lutador. Ele... Eu faço coach com ele e tal, dou coach pra ele e tal. E ele... É um negrão, porra, pita pra caralho. Então, ninguém tinha ciúmes dele. Nossa senhora. Tinha ciúmes. Hoje ele está de boa. Não, hoje ele é personal só dos artistas, cara. E aí, ele é atleta. Atleta do Corinthians e tal. Eu vou trazer porque seria ideal você trocar ideia com ele. Porque ele vai te dar a chave. Tipo assim, eu consigo dar a chave. Mas, eu falando, eu falo, pô, quem se... Se Zé ou ela que está falando comigo aí, entendeu? Mas ele, quando você lê, você vê a história dele, ele é fodido. Aí você vai entendendo onde eu quero chegar. Porque o controle dos filmes é fácil, cara. Ou você está comigo e você não está. É simples. Eu quero estar com você. Você está comigo? Eu confio em você. Você confia em mim. É teleconferência toda hora. Amorinha aí, amorinha aí. Já é assim, não é? Então, cara, é só manter isso. Um celular hoje com câmera. Você pode estar na Austrália que você vê sua mulher. Entendeu? Sabe? Encurta o caminho da saudade. Entendeu? Agora tem que ver também, né? Ela pode querer estar aqui. Ela pode também, ô Thiago, querer também, tipo, estar indo para o Hive. Porque também, pô, seria legal também, né? Os dois, com dois canais fodas, bombando, entendeu? Acho que ela tem um canal, não tem? Eu fiz ela criar um canal. Então, cara. Sabe que ter suas coisas. Ter seus conteúdos produzidos para você. Porque... Já que ela está com ela comigo, então ela tem que aproveitar, entendeu? Ela treina, não treina? Treina. Então, irmão. Olha o conteúdo dela. Pronto, cara. Tudo bem que a gente não é só treino, né? Uhum. Tem a brincadeira, tem a parte séria, tem a parte... Você é brincalhão, tudo. Mas eu vejo que você, pô, é um pai de família, irmão. É verdade. Eu aprendi que o dia que eu virei pai, cara, eu não tive mais a oportunidade de errar. O pai não tem a oportunidade de errar. Porque para baixo tem umas crianças que dependem da gente. E tudo que você vai fazer, você pensa como é mesmo, né? Infelizmente, a gente pensa nos filhos. Sabe por quê? Porque é a única coisa que a gente sabe que a gente ama de verdade. Entendeu? Tem certeza do sentimento. Porque a mulher da tua vida, cara... A gente pode amar, amar, amar um dia, dar cinco minutos dela e enfiar o pé na tabula. Eu já passei por isso. Entendeu? Filho, não. Filho nunca vai me enfiar o pé na tabula. Já sofreu com o Gretchen? Fala a verdade. Não, existe esse... Já, já sofri. Já chorou, pai? Pra caralho! Eu tava na minha moto. Não, eu tava. Eu tava numa Repsol. Não tinha uma Repsol, mas ninguém sabia que eu tinha uma Repsol. Eu tava na... Como assim ninguém sabia? Você andava como? Não, eu andava no pio. Deixava guardado e tal. Pegava, montava e saia. Eu não ficava... Tipo, nunca fiz a larga da... Tipo, eu tenho um bozão. Eu não faço a larga porque eu tenho um bozão. Entendeu? Agência. E aí, tipo assim... Eu tava milhão, cara. Eu tava indo até pra... Pra Joinville, cara. Metendo marcha, tá ligado? Hum, hum, hum. Vai, 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 vai. Tem uma hora que eu tava tão mal, bravo. Eu falei, quer saber? Eu vou me jogar dessa porra. Tipo... No sentido do Paraná, tem a parte que foi uns morros lá. Tá ligado? Valeu. Aí eu falei assim. Falei, o quê? Vou me jogar aí. Puta, eu tava numa vida filha da puta, cara. Aí acabou o hype, né? Aí acabou o hype. Acabou tudo. Aí eu não ia tá aqui hoje. Você entendeu? E aí que aconteceu. Aí eu pensei, o quê, malandro? Por conta de uma pessoa que antes de eu conhecê-la não fazia... Não sabia quem era, brother. Isso, pô... Há muito tempo, cara. Muitos anos. Muitos anos. Aí eu falei assim. Quer saber, cara? Sabe qual é a melhor pessoa do seu mundo, velho? Eu vou te falar quem é. É você mesmo, irmão. A pessoa mais importante do seu mundo é você, Renato. Por quê? Porque se você se amar, tudo que vier depois é amor, sabe? Vai proliferar pra sua esposa, pros seus filhos, pros seus filhos, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai. Entendeu? O eu verdadeiro, cara. Aquela pessoa que a gente chama de verdade, que a gente acorda no espelho e vê. Caralho. Olha, mano. Tô acordando hoje. Minha energia tá positiva por causa... É por causa dessa pessoa que eu tô acordando. A hora que você vai ver é você mesmo, irmão. E é você que tem que combater o mundo e falar. Vamos. Vamos que hoje tem um Pride. Tem um UFC na rua aí. Vamos pra cima. Entendeu? E aí foi quando eu descobri que... Que existem mil pessoas certas pra nós, cara. Mas uma só que vai ser especial, né? Né? Entendi. Mas a gente acaba tendo outras pessoas. Você teve outra pessoa, não teve? Sim. Mas hoje a sua não é especial? É o melhor que todos têm. Então, irmão. É o que eu vivo. A minha é especial. E não vai vir ninguém querer me derrubar. E não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Eu trabalho, trabalho, trabalho. Ah! Trabalho, trabalho, trabalho. Porque eu sei do sentimento que eu tenho por ela. Ela sabe do sentimento que tem por mim. E é assim, irmão. Às vezes, né? Tem aquela coisa de se confiar. Mas faz parte também. Dá um tempero pro relacionamento. Verdade. Entendeu? Não pode ser full time trouxa. Não pode ser full time vilão. Tem que ser no meio termo. Entendeu? E aí o bagulho vai. Vai no estado de flow. Tem um negócio chamado mindfulness. Quando você tá mal pra caralho. Mal pra caralho mesmo. Você pratica esse método de concentração. Que é quando você eleva a sua concentração pro estado de flow. Entendeu? Quando você tá indo, ó. Quando você tá indo pra competir. Quem faz isso é muito powerlifting. Top. Só cara top. Gringo. Strongman. Você sai do... É como se você tivesse com folha de ouvido. Você entra. Você trabalha a concentração, a inspiração. Você sai daquele mundo. E fica só no seu mundo. Só imaginando o movimento. Acabou. E aí já era. Não tem tensão. Não tem depressão. Tem lá que te perda. E é isso, irmão. E tamo junto. Mano. Vamos marcar. Pode marcar. Tamo junto. Você prefere só com ela ou comigo com ela? Primeiro... Só ela, né, pai? Só ela. Tentei ver o lado dela. Mas eu entendi, irmão. Vi a cara dela, irmão. Ela é ciumenta. Caralho. Você viu a cara dela? Ah, eu já vi. No vídeo mesmo? Não, eu vejo. Tiago. Aquele dom que a gente tem de olhar pras pessoas, sabe? Que você tem também. Ô, Tiago. Tem um lance. Outro dia o cara chegou em mim e contou uma história triste. Ele falou, porra, fala pro Toguro. Aí eu falei assim, irmão. Eu vou te contar um segredo. A mansão Maroma, o Tiago investiu muito pra estar lá. Ele investiu muita coisa. Tempo, dinheiro, esforço, energia pra estar lá. E é o seguinte, cara. Você não pode contar sua história triste pra mim e contar sua história triste pra ele e falar, porra, ele não me quis, irmão. Não é ele que não quis. É o coração dele que falou, porra, eu não me sinto na obrigação de ajudar. Você entendeu, Tiago? É mais ou menos isso. Os caras perguntam pra mim também. Como é que eu fiz pra estar aqui? Como é que eu fiz pra ele me chamar? A gente não fez. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente não fez. O pessoal não entende, Tiago. E acha que, tipo assim, vai lá, você é conto do Tiago, você é conto do Toguro, tá na mansão. Mas, meu irmão, eu não posso. Eu não faço ingerência na vida de ninguém. Só na minha. Se eu vejo que eu tô errado, é 3, 2, 1 e pau no gato. 3, 2, 1 e pau no gato. Pra fazer, pra ter atividade. Proatividade. E os caras vão e pedem mesmo. Não pedem pra vocês? Sim, Maria. Cara, esses dias... Vai ser mais de 100 direitos por dia, pedindo pra estar aqui. Então, cara. Eu não sei o que falar, cara. Eu falo assim, Ligão. Aí você já... Ah, aí eu não gosto de sujar. Aí eu nem leio mais, cara. Porque eu leio mais rápido. Opa, não fala. Aí a hora que eu leio assim, o cara vai falar mil coisas. Aí coloca assim, Pedir pro Toguro. Já. Porque tá sempre assim. Antes do Toguro, Pedir pro Toguro. Entendeu? Qualquer texto. Aí teve uma menina que pediu porra, não sei o que lá. Eu leio uma vez. Aí depois ela insistiu. Eu falei, poxa vida. Você pode falar tudo pra mim. Você quer coach, mentoria? O que que você quer? Aí eu quero um conselho. Então o conselho é que você tem que fazer coach. Pai, não tem como falar pra hoje, pai? Você tá me preocupado, não? Fala pra ela não, mano. Vai lá, busca ela lá. Pra você entender a cabeça dela. Tá bom? A bicha é brava, hein? Vai dar medo. Tá brava? Tá com medo, pai? Tô obrigado, pai. Pouquinho? Não. Ó. O futuro dele, né, pai? Explica aí pra galera pra entender mais ou menos aí. Ô galera, é o seguinte. A vida de atleta é de muitas viagens. Vou dar um exemplo. Ah, a galera da Growth que fez na viagem pro Nordeste não fez isso. Entendeu? Muitas vezes não pode levar a esposa. É, até porque tem um investimento. Dá pra resolver o acesso rápido? Vai embora? Tá. Tá.